Sabe o que eu gosto? Gente, parece meu colate Com boca de moleque Filho, lixo e tudo mais Só que eu aprendi Que o doce mais doce não se faz Pois como o doce é doce É o nosso baladar O doce mais doce não se pode fabricar O doce mais doce só Jesus pode dar Glória a Deus O doce mais doce não se faz Jesus tomou na cruz Para me levar ao céu E tomou assim A minha páscoa doce como mel Ele é minha filha O Deus para me dar a salvação Jesus tomou na cruz Ele é minha filha Jesus tomou na cruz Ele é minha filha 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 Obrigada.